Olá, meus passageiros de todo o Brasil. Olá, meus internautas também que estão curtindo conexão com marciobrasil.com.br. Um abraço grande para vocês. Estamos aqui hoje recebendo a cantora Juliana Ribeiro. Ela é cantora, ela é compositora, ela é historiadora. Foi revelação aqui na Bahia em 2007, não foi, Jô? Troféu Caymmi. E ela vai contar um pouco dessa história aqui para a gente. Sofre muito, Jô? Eu tenho muita água dentro de mim, muita água. Então, às vezes eu não demonstro. Isso sou eu. Isso é do orgulho da minha amiga. Eu não demonstro, mas sofrei, tenho várias crises, tenho os meus choros, tenho tudo isso, mas é muito bom, porque depois eu acho que destampa. Eu sempre falo isso, chorou, botou para fora, destampou. Aí você volta a ser você, entendeu? É preciso. Esses momentos são necessários. Conta para a gente uma coisa que te faz sofrer. Sofrer? Ai, quando eu vejo uma criança sendo maltratada. Isso me... Mais zona, meu Deus. Nossa, isso me angustia, me angustia, me angustia. Eu fico muito... Para mim é difícil. Eu sei que a África é a minha grande mãe. Eu não olho, por exemplo, na internet... Desculpe. Eu não olho na internet fotos de criança africana. Aquilo me... Me acaba. Eu não consigo. Me dói demais. Então, acho que a gente tem um trabalho muito grande e importante com as crianças. Eu faço questão, nos meus shows, sempre tem crianças presentes. Eu faço questão de chamar. Porque eu acho que são elas que a gente tem que ter o grande cuidado, responsabilidade e carinho em educar. Porque não adianta ficar falando em futuro melhor se a gente não cuida, gente. Se a gente fica criando criança igual a cachorro, dando tapa, pelo amor de Deus. Vamos olhar para as nossas crianças, por favor. É verdade. Vamos falar, então, agora de uma alegria. O que é que lhe faz feliz? Meu Deus, são tantas coisas. O que é que lhe faz rir? Pode falar mais de uma coisa. Olha, o palco sempre, sempre. O palco, eu acho que é um momento de transcendência. Aí já não sou mais eu que estou falando, não sou eu que estou pensando. São as outras energias e a gente transcende. Você está ali se divertindo, você está ali trabalhando, você está ali comunicando. Tudo. O que você está fazendo no palco? Tudo ao mesmo tempo. Essa que é a loucura. E eu acho que a grande viagem do palco é quando você esquece de tudo isso. É por isso que a gente estuda tanto. Para quando você chegar ali, a coisa é ser automática e sair. Porque a emoção é que toma conta. Nessa hora, nada paga. Ai, meu Deus. Nessa hora, nada paga. O palco é o lugar onde eu choro, o palco é o lugar onde eu rio, o palco é o lugar onde eu me divirto, onde eu danço, onde eu canto. É o lugar da minha expressão maior. Você nota a presença das pessoas ali ou você está em uma viagem interna? Como é que funciona quando você chega ao palco? É racional ou é emocional? Não, é emocional, 100%. Eu noto a presença das pessoas. Sabe por quê? Porque quando você faz um show e você tem o feedback das pessoas, eu não estou falando só de olhar, eu estou falando de energia. E você tem o feedback das pessoas, a coisa cresce de um tanto que transborda. Isso é único. Você só sabe quando você está no palco. Mas o sorriso da pessoa que está te olhando ali é um sorriso racional para você. Você está encarando ele racionalmente ou emocionalmente? Emocionalmente, sim. Porque assim, quando você está olhando a plateia, você está aqui cantando, você está olhando a plateia e tem uma pessoa que está assim, vidrado. Aquilo ali bate no coração e cresce, cresce, cresce. Não tem noção quanto cresce. Por isso que não é necessariamente a quantidade da plateia. Apesar de eu ter um público muito bom e que eu sou muito grata, de coração, mas é a qualidade da plateia. E isso eu faço questão de primar. Por isso que eu faço questão de ter um público, assim, sempre falo da criança, sempre falo da família, sempre falo, traga a tia, traga a mãe, traga a avó. Porque esse público é um público de qualidade. É um público que está ali porque acredita, porque se emociona com você, porque torce por você. Entende? Então a qualidade do público, ela é muito muito criteriosa, assim. Quem vai nos meus shows sabe disso. A energia que está aqui no estúdio está chegando para você aí no ônibus? Então acesse conexãocomarciobrasil.com.br e participe. Assista essa entrevista maravilhosa com Juliana Ribeiro.